Olá pessoal, sou Viviane Rocha da Central de Concursos, estou aqui para falar da publicação do edital na Secretaria Municipal de Educação aqui da nossa Prefeitura de São Paulo. São 2.472 oportunidades. Vamos lá as informações? A organizadora do concurso é a Fundação Getúlio Vargas e você tem de amanhã, dia 18 de fevereiro até o dia 16 de março, para candidatar-se, para inscrever-se no concurso e a taxa de inscrição é de R$ 46,00. Vamos lá que eu vou passar para você agora quais são as vagas que você pode se candidatar. O concurso é para preenchimento de 2.472 vagas para professor de Ensino Fundamental II e médio e o cargo exige licenciatura plena em uma das áreas de atuação. Vamos lá a divisão das vagas? Para arte são 467 vagas. Biologia 3 vagas, ciências 395 vagas, educação física 123 vagas, espanhol 2 vagas, física 2 vagas, geografia 374 vagas, história 53 vagas, inglês 339 vagas, matemática 274 vagas, português 66 vagas, química 1 vaga e sociologia 2 vagas. Pessoal, para jornadas de 30 horas, a remuneração é de R$ 3.028,24, já para as de 40 horas semanais, R$ 3.853,24, incluindo o abono complementar de R$ 395,57. Pessoal, as provas serão realizadas no dia 24 de abril. E você que vai se candidatar ao cargo deverá fazer uma prova objetiva e uma prova discursiva nessa data. E haverá também a etapa de avaliação de títulos. Lembrando, os novos contratados atuarão em uma das 546 escolas municipais de Ensino Fundamental da nossa Prefeitura ou ainda em 8 escolas municipais de Ensino Fundamental e Médio. Então fique atento, prepare-se, entre no site da Central de Concursos e você pode baixar o edital e estudar. No dia 24 de abril você estará preparado para essa oportunidade.